Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi realizada na sexta-feira, 12 de outubro, a 11ª rodada do Campeonato Regional de Futsal de Itapes. Confira os resultados. A equipe Lojas Teteia perdeu para a equipe Dependente por 2x1. A equipe Ser Maciel venceu a equipe Lázio por 4x2. E a equipe Palmeiras perdeu para a Escolinha Guimarães por 1x0. Com o encerramento da 11ª rodada, a classificação do campeonato fica assim. A equipe Dependente lidera o campeonato com 22 pontos. Em segundo lugar, está a equipe Lojas Teteia com 19 pontos. Em terceiro lugar, a equipe Arroio Cadebal com 16 pontos. Na lanterna do campeonato, está a equipe Santos com 3 pontos. A 12ª rodada ocorre nesta sexta-feira, 19 de outubro, às 20h, no Jornal de Esportes da ABB.